Boa tarde, que alegria, mais um SBT e você está no ar. E hoje, como eu falei, é um dia muito alegre mesmo, porque é dia de comemorar junto comigo, porque hoje a gente está fazendo aniversário, um ano e meio de programa no ar. Todos os dias, uma hora, ao vivo. Você sabe, né, que acompanha a gente aqui todos os dias. E olha, é muito conteúdo, é muito trabalho, é muito comprometimento de uma equipe maravilhosa que tem esse programa aqui. Gente, eu estou aqui no ar hoje e só tenho a agradecer, viu? Agradecer a todo mundo de São José do Rio Preto, a todo mundo de Araçatuba que fica lá acompanhando a gente. Se não fossem eles também, esse programa não estaria no ar todos os dias. Agradecer o carinho por me aguentar todos os dias aqui. E agradecer você que está em casa e fica ligadinho no SBT e você por todo o carinho que eu recebo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Você que me acompanha, que curte tudo que eu coloco nas redes sociais, que manda o seu oi pelo nosso WhatsApp, que gosta de todo esse trabalho que a gente faz. Um ano e meio no ar, nos dias de hoje, gente, é uma superação muito grande. E olha, eu só tenho a agradecer todo mundo, viu? Muito obrigada a todos. Bom, vamos lá então, vamos continuar, né? Porque tem muito mais pela frente, daqui a pouco eu estou comemorando 10 anos aqui do seu lado, você vai ver só. Então, hoje a gente vai falar, sabe do quê? De dor nas costas. Você em casa tem dor nas costas? Você vive reclamando? Ah, e hoje eu estou com dor nas costas. Ah, e hoje eu tirei minha coluna do lugar. Ah, hoje eu peguei peso. Ah, hoje eu fui pegar o nenê no colo e, ó, acho que eu tirei minhas costas do lugar. Você vive falando isso? Ou então reclama muito? Ou tem alguém na sua casa que vive com dor nas costas? Bom, se você não tem cuidado com a sua postura, se você não pratica atividade física, se você carrega muito peso no seu dia a dia, é bem provável que em pouco tempo você seja atingido por essa bendita ou maldita, né, dor nas costas. O sedentarismo, o excesso de peso, até nas bolsas, nas mochilas e até o celular, gente, estão entre as principais causas desse mal que afeta a qualidade de vida das pessoas. E, ó, uma pesquisa da Previdência Social indicou que a dor nas costas, ela é responsável por 160 mil afastamentos anuais. É muita gente, né? Eu tenho certeza que você está se identificando com tudo isso que eu estou te falando. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa coluna, entender o que que são essas principais doenças e também, lógico, saber como preveni-las. Então vamos lá, né? Mais um SBT e você está no ar pra falar sobre tudo isso com você. Mas antes, eu quero falar do Saúde Cap, né? Porque, ó, a semana tá aí no meio, você já comprou o seu certificado? Ainda não, então tem que comprar porque São José do Rio Preto e região só tem a ganhar. O primeiro prêmio nessa semana, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais pra você. E no quarto e grande prêmio, uma casa no valor de 300 mil reais, mais uma nova Ranger Cabine Dupla na garagem. Já pensou? E tem os giros da sorte com 10 prêmios de 3 mil reais com mais chances de você ganhar. O sorteio você acompanha domingo, dia 11 de junho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. E pra concorrer é só você comprar esse certificado aqui, olha, que é um certificado de contribuição no valor de 20 reais e aí torcer bastante. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, quer dizer, você vai ganhar esses prêmios que eu te falei, vai poder concorrer a tudo isso e ainda vai fazer o bem. E agora a gente começa o nosso programa, eu já tô com a minha convidada aqui, que é a doutora Lúcia Bufulin. Ela é reumatologista e vai conversar com a gente sobre a bendita dor nas costas, né, doutora? Que atinge tanta gente. Tudo bom, querida? Tudo bom. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço nesse dia de aniversário aqui, um ano e meio de sucesso. Você viu? Muito obrigada por você nos convidar pra gente conversar um pouquinho sobre coluna hoje. Pois é, muita gente reclama da dor nas costas, mas nem sabe direito como é o funcionamento da coluna. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né, doutora? As vértebras, tudo direitinho, porque muita gente fala, Ai, eu acho que fulano tem hernia de disco. Ai, eu acho que fulano tem bico de papagaio. Ai, não sei quem tem não sei o que lá na coluna. Muita gente fala muito sobre isso, mas pouca gente entende realmente qual é o funcionamento da coluna, que é muito fundamental pra sustentação do corpo num todo. Além até das causas emocionais que eu acho que também refletem muito na coluna da gente. Não é, doutora? Muito, muito. Eu acho que o nome já é coluna, pela ideia de sustentação, tá? Então eu costumo falar que a coluna é realmente a área do esqueleto de choque, tanto mecânico, tá? Quanto emocional. Só que o importante é imaginar o seguinte, nós vamos ver depois a estrutura da coluna, né? Ela não é um bloco, ela é, eu costumo falar que é como se fosse uma grande mola e que tem uma atividade harmônica e que funciona com ossos, ligamentos, músculos, cartilagem. E na verdade o ser humano nasceu pra, ele foi adaptando-se a andar em pé, né? E a coluna foi sofrendo ao longo da evolução humana uma sobrecarga a qual anatomicamente ela não estava totalmente preparada, tá? Então é por isso que ela é uma área de choque, tá? Agora quando fala de bico de papagaio, que na verdade o bico de papagaio é o osteófito, é importante entender que o que dói não é o bico de papagaio ou sua hérnia de disco. É importante a gente pensar no conjunto que vai entrar em estresse mecânico, em estresse emocional e vai gerar isso. A história do bico de papagaio nada mais é do que uma... vamos pegar esse gancho, né? Claro, eu tenho dor porque eu tenho bico de papagaio. Primeiro, o bico de papagaio, na verdade, é como uma ruga. É uma ruga da articulação. Ela vai aparecer ao longo do tempo. E o início pode ser entre 40 e 50 anos. Ninguém escapa, então. Ninguém escapa, então não é ele que dói. Eu uso muito essa expressão pro meu cliente. Ruga dói? Não, ruga não dói. Ela incomoda, ela deixa a gente chateado. Ela só dói na alma. Mas de onde ele aparece é uma calcificação de estruturas que eram muito gelatinosas, que tinham uma elasticidade muito grande e que aos poucos foram ficando rígidas e endurecidas. Isso pode ser encontrado na coluna com o enrijecimento do anel que envolve o disco. Você pode encontrar esse bico de papagaio, que é o osteófito, no joelho, quando o gel do joelho já começa a ficar mais rígido. No calcanhar é o esporão. O esporão nada mais é do que um bico de papagaio do esporão. Agora, o que causa isso? O próprio tempo, o próprio impacto, a própria sobrecarga, a própria vida. E uma pessoa deve ir a um reumatologista da mesma maneira que ela vai a um ginecologista anualmente, que ela vai a um dentista anualmente. De quanto em quanto tempo ela deve procurar um reumato, doutora, para saber se está tudo bem com a coluna, com o calcanhar ou com o joelho, para ver esse desgaste todo, para ver se ela tem algum problema ou não? O ideal, nós temos que seguir a linha que o mundo tem seguido, e isso tem evoluído muito, que é uma medicina preventiva, não uma medicina curativa. Então, o indivíduo que tem história familiar de desgastes, que tem histórias familiares de hérnia de disco, que tem história familiar de prótese de quadril, de prótese de joelho, O ideal, se ele faz esportes radicais, esportes de impacto, é procurar um reumatologista já na própria adolescência. Por quê? Porque, voltando para a história do bico de papagaio, que aparece com o passar do tempo, o que dói não é o desgaste, o que dói são as alterações posturais, o que dói é o impacto, o que dói é algumas doenças inflamatórias, que dentro do grupo da reumatologia, há um universo de doenças inflamatórias, que acometem coluna sacral, que acometem a coluna cervical, então, a precocidade no intuito de buscar um tratamento preventivo. História familiar, lesões posturais, se o indivíduo tem parentes muito próximos, que já tiveram doenças reumáticas, então, quanto mais precoce a procura, a visita, eu acho que tem como prevenir muita coisa. Muito bem, e no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais o funcionamento da nossa coluna vertebral e também quais são aí as doenças, inclusive, ó, o celular, gente, a gente vai ver como fica a nossa coluna na hora que a gente está assim, ó, mexendo no celular e o quanto isso pode prejudicar. E aí você já fica de olho aí na criançada, inclusive, porque eles vivem no celular, né? Então, a gente já consegue aí melhorar essa postura desde cedo. A gente já volta. Voltamos e hoje a gente está falando de dor na coluna, gente. Quem é que nunca chegou em casa no fim de um dia, né, doutora? E fez assim, ó, Ai, gente, hoje eu estou cansada. Hoje eu estou com dor nas costas, porque dói tudo. É a primeira coisa que às vezes reflete, eu acho, né, quando a gente está muito cansado, a gente fala que dói as costas. Então, quer dizer, parece que tudo se acumula aqui, né, doutora? É que parece. Acumula-se. Acumula-se mesmo? Acumula-se. Mas aí é coluna, é músculo, é o quê? É o conjunto? É um conjunto, é um conjunto mecânico, tá? Vamos imaginar que a coluna, ela é uma grande mola, mas ela tem, ela é toda envolvida, tá? Por músculos, várias camadas de músculos, por vários ligamentos. Então, quando o indivíduo passa um dia de muita sobrecarga, quando ele estressa-se muito, quando ele tem alterações posturais, imagina que toda aquela musculatura também ao redor da coluna, ela passa a ficar mais contraída, ela passa a ficar mais comprometida e vem essa dor mecânica. Isso é uma das causas, né, é uma das situações. Mas eu diria que é a causa mais frequente. No início do programa, inclusive, você relatou que é uma causa de afastamento do trabalho, não só no Brasil, mas é uma causa mundial. Nos Estados Unidos é praticamente a segunda causa mais frequente de afastamento do trabalho. Olha lá. Então, vamos conhecer a nossa querida coluna. Que segura a gente, que aguenta tudo, o dia todo, não é? Olha ela aí. Pode falar, doutora. Então, o que a gente teria que colocar, vamos voltar para aquela questão. O ser humano, ele não estava totalmente apto para andar ereto, tá? Então, a nossa coluna, ela é uma grande mola, ela é um eixo, por isso que ela chama coluna, que vem desde a primeira cervical, tá? Que está ali praticamente na base do crânio, dentro do crânio, até toda essa região sacral. Toda essa movimentação dela, toda essa alteração que parece, essa é uma coluna saudável, é justamente para adaptar o eixo da distribuição de carga para os membros inferiores, tá? E principalmente, para que o indivíduo na cervical consiga manter o movimento de ombros e membros superiores. Ela é tortinha, sim, naturalmente. Naturalmente. Propositalmente, ela não está torta, tá? Ela tem, na verdade, o que que ela tem? Ela tem uma pequena lordose, uma pequena cifose, quando sai, isso são angulações muito específicas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas quando esse grau de angulação começa a alterar-se, por problemas ortopédicos, por problemas posturais, é por isso que para cada idade, para cada queixa, para cada situação, é um tipo de exame, é um tipo de avaliação, é um tipo de orientação, tá? Então, aqui são medidas muito específicas do ângulo e do grau de cada envergadura, e que para uma criança existe o padrão da normalidade, para o adulto o padrão da normalidade, e para o idoso também o padrão da normalidade, ou até que ponto pode ocorrer a alteração. Perfeito, essa partezinha, pode voltar um pouquinho, por gentileza? Essa partezinha aqui é a cervical, aí a torácica, a lombar e a sacral, que é muito importante, as pessoas esquecem da região sacral, tá? Muitas vezes o indivíduo tem dor nas costas, dor nas costas, eu como reumatologista, a gente até gostaria de colocar um alerta, tem patologias muito específicas, inflamatórias, não mecânicas, não por impacto, onde o reumatismo pode começar na região sacral. E às vezes a gente acha que é tudo lombar, e não é, né? E às vezes acha que é tudo lombar, por isso que a história do cliente, a coisa mais importante, é a história que ele tem para te relatar, quando aparece a dor, como aparece a dor, qual é o movimento, ela é noturna, ela é em repouso? Não, ela é só mecânica? É quando você está caminhando, é quando você está sentado e vai se levantar, de uma história bem colhida, bem feita, já sai a hipótese diagnóstica e o exame físico, e os exames de imagem, os exames complementares, já tem esse nome, eles são complementares. Então anote direitinho, quando você tem a dor, antes de você passar no médico, reparem tudo isso que a doutora falou agora, quando que aparece a sua dor? Já anota certinho, porque quando você for se consultar, você já passa direito para ela. É a noite, é de manhã, que horas dói, como dói e onde dói, né? Ok, vamos lá. Próximo. Aí são as vértebras e... É, nós trouxemos essa imagem justamente por causa do mito do pico de papagaio, né? Do mito, na verdade, é uma entidade nosológica, é uma patologia, né? É uma entesofitose, tá? Uma osteofitose, perdão. E na verdade, o que que acontece? Imagina que você tem... Isso aqui é uma parte da coluna, mas essa anatomia é semelhante para a lombar, é semelhante para a cervical ou para a torácica. Então você tem a parte óssea, entre uma vértebra e outra, nós temos os discos. E quando é que aparece o osteófito ou o bico de papagaio? Quando essa estrutura, por um hiperuso ao longo da vida, uma grande mola, ele começa a degenerar-se, tá? Então essa película começa a desgastar-se e acaba formando uma calcificação. E acaba formando isso aqui, é o início aqui de um osteófito e uma vértebra... Entre as vértebras eu tenho o disco. O disco é um gel. O disco é uma camada de gel espesso, um amortecedor. E ao redor dele nós temos um anel fibroso, que segura o gel, tá? Então aqui, quando o impacto é muito grande, esse disco inflama. Quando essa película que envolve o osso também começa a ficar muito sobrecarregada, ao longo de anos ela desenvolve uma calcificação. E uma hérnia de disco, quando é uma hérnia de disco, é muito importante, todo mundo chega, eu tô com ciática. Ciática é uma dor lombar com compressão de raiz que radia para os membros inferiores ou para um membro só. Por isso que dói tanto. Então é quando isso aqui, essa estrutura amarela, seria o nervo, seria a medula, tá? Pra você ter ideia da proximidade do disco com a porção neurológica. Então, uma hérnia de disco, ela pode ser só protusa, quando uma parte começa a sair, não é cirúrgica, nem toda hérnia de disco é cirúrgica, o tratamento clínico é importantíssimo. Não é numa primeira crise também que se vai para uma cirurgia. A importância do tratamento clínico é imensa, tá? Mas vamos imaginar, existe uma hérnia protusa, onde você, esse disco, esse gel, comprime essa porção amarela, mas com repouso e medicamento ele volta no lugar. Ela pode ser extrusa quando uma grande parte atravessa, ultrapassa esse pedaço e comprime a porção amarela, tá? E tem as situações onde ela é completamente, o disco sai completamente fora do lugar, entra nesse canal e irradia por esses outros canalículos e aí são situações mais extremas e cirúrgicas mesmo. E não é aquela situação que o indivíduo, geralmente, ele não vai chegar andando no consultório e queixando. Ele já chega numa cadeira de rodas ou numa emergência. E é importante, acontece, mas dificilmente uma primeira crise já começa dessa forma e tem que ser cirúrgica. Ou seja, deu pra entender direitinho aqui na foto o que que pode acontecer, né, gente? E dá pra se cuidar com tratamento clínico, como ela disse, que a gente vai mostrar pra você no terceiro bloco, inclusive com dicas bacanas que dá pra você fazer em casa. Vamos mostrar mais alguma coisa, aqui mais uma foto, podemos passar pra próxima, por favor? Aqui é o bico de papagaio, também já foi explicado, né, doutora, o pinçamento, aqui. Então, eu acho interessante isso aqui pra ver, o indivíduo pega o raio-x dele, né, e aqui já é um raio-x de um paciente em torno de 65 a 70 anos. E por que que formou esse osteófito, esse bico de papagaio? Ele formou justamente por causa disso. O impacto de uma coluna tão irregular gerou isso, como se fosse um calo. E fica um biquinho ali, né? Agora, a dor não é do bico, a dor é da estrutura anatômica desagregada, desorganizada, tá, que vai gerar a dor. Não é o bico de papagaio, que é o osteófito, que gera a dor. Ele não tá pensando nada aí, ele é uma consequência, ele é uma ruga da articulação. Muito bem, agora os dias de hoje, gente, temos um vício muito grande de olhar no celular, né? E isso já foi constatado também que pode prejudicar muito a nossa coluna, muito, muito, muito. A doutora deu um alerta aqui pra gente e tá aqui, olha, o nosso esqueletinho, nós, você, eu, olha aí, a gente, né, olhando no celular, né? A gente não se dá conta, mas a gente vai envergando, 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 principalmente a nossa cabeça, né, doutora? E a nossa cervical. E os graus vão aumentando aqui, de acordo com o que você vai passando o tempo, não vai se acostumando a ficar naquela posição. E, às vezes, aqui a gente tá colocando de pé, mas até sentado também a gente fica numa posição bem irregular, né? Só pra comentar, essa que é a postura mais frequente, olha quantas estruturas estão envolvidas pra criar uma situação de dor, uma situação álgica. Você tá com uma coluna totalmente irregular, você tá sobrecarregando ombros, tá? Você tá sobrecarregando os cotovelos e, importantíssimo, se você já tiver uma coluna artrósica, tá? Uma coluna onde a mobilidade tá mais comprometida, né? Você pode, inclusive, comprometer o próprio labirinto, tá? A gente não pode esquecer que o que dá a enervação de todo o pavilhão auricular, de toda a estrutura, tá? Do labirinto, ela vem aqui das primeiras cervicais, tá? Então, essa é uma posição de compressão, essa é uma posição patológica, né? Uma posição de dor, uma posição antálgica. Não esquecer que toda essa musculatura, até o dorso, está super comprometida e envolvida nessa posição. Então, começou com o PC, né? Hoje ninguém mais usa um computador e levanta. Hoje, realmente, a gente resolve toda, não só as crianças, todos nós, né? Todos nós, todos nós. Nós resolvemos a vida toda pelo celular, mas é importante observar a postura, muito importante. E olha só, aonde vai o vício, vamos poder dizer assim, né? Que eu acho que é um vício mesmo, né? Cada dia, a gente está mais ligada no celular, mais ligada no celular e daqui a pouco, eu acho que a gente vai virar primata. Porque a gente não ergue mais a cabeça para olhar para cima. E as lojas já perceberam isso. As lojas estão se adaptando ao nosso olhar. E as propagandas das lojas não estão mais no alto. Sabe onde elas estão? No chão. Porque ninguém mais levanta a cabeça para olhar para a fachada da loja. Então, a fachada da loja saiu de cima, as propagandas e os preços vieram para o chão. Dá só uma olhada. No centro de São José do Rio Preto, uma loja, pode rodar as imagens, colocou as propagandas do dia dos namorados aí, ó, no chão. Por quê? Porque daí você está olhando para o celular e você não quer nem saber se tem alguém trombando na tua frente, né? Mas pelo menos você vê o preço no chão. Olha lá. Ah, é isso aí. Você está andando, olhando no celular e você aproveita na caminhada e você passa, pisa na promoção. Olha lá, doutora. Não, eu achei isso. É. Eu aprendi muito. É demais, né? É demais. Mas é realidade, é realidade. É negativo para a nossa coluna. Muito esperto o dono da loja, que a sacada dele foi sensacional porque ninguém mais olha para cima. Ele está se adaptando ao mercado, né? Ele se adaptou ao mercado dos celulares, porque daí ninguém vai olhar mais para cima e vai olhar para o chão. Isso reflete o quê? Que nós estamos andando e vivendo assim, ó, assim. A gente não cumprimenta mais as pessoas, a gente não olha mais nos olhos das pessoas, a gente passa desapercebido e andando no centro da cidade está todo mundo assim, ó, se batendo. Um batendo no outro, porque está todo mundo assim. Então, a propaganda está no chão. Olha só onde a gente chegou, doutora. E a questão da segurança. E andar desse jeito, né? A questão da segurança, as pessoas vão atravessar a rua, né? Estão nessa posição. Eu acho muito interessante esse alérgico da propaganda. Parabéns para o rapaz que aproveitou esse momento, né? É, enquanto tem que vender isso, né? O pessoal está chorando. Bom, e aqui tem mais um guia de postura que a gente vai passar para você, olha. Na hora de se deitar, o errado e o certo, deitar com as pernas assim e assim, ou errado e o certo, desculpa. O certo está embaixo. É, o interessante é que são posições onde realmente você não está sobrecarregando a sua coluna. Não esquecer que ela é uma mola ajustável, tá? Então, quando você deita assim, você sai de uma posição ortostática em pé e você já assume essa posição deitada. Quando você faz isso, você adapta a carga, tá? Você passa as suas pernas a 90 graus e aí você tem condições de impactar menos a coluna. Apoia o cotovelo bonitinho e depois você paga as suas pernas. Essa é a posição importantíssima, principalmente para quem já tem lombalgia, tá? Para quem tem uma dor mecânica no movimento, ele também não pode levantar-se subitamente. Isso aqui é o mais importante, olha, ele está deitado e aquela situação que a gente levanta rapidamente. Não, você tem que estar, se você está deitado, com o abdômen para cima, aí você roda o tronco, coloca os membros inferiores e vai levantando aos poucos. Vai sentando aos poucos. Isso evita um impacto muito intenso, lembrando que naquela coluna que já não tem a mesma mobilidade, a mesma flexibilidade. É isso aí. Todos esses cuidados, gente, com a postura da gente são fundamentais para evitar aquele tranco, né? Você fala, puxa, levantei e de repente travei a coluna, né? Muita gente fala isso. Pois é, tem que tomar cuidado. Aí é o jeitinho de deitar, de dormir, né? Lateralmente é o certo e deitar assim, forçando a lombar, principalmente com os braços para cima e abraçado no travesseiro, força muito. Aqui ele está fazendo uma extensão de toda a musculatura lombo-sacral, tá? Eu estou colocando não só a coluna, mas a própria musculatura. Quando você deita nessa posição e flete, dobra um pouco as pernas, tá? E tem situações que a gente fala, às vezes o indivíduo sente até mais confortável colocar uma pequena almofada entre uma articulação e outra, porque há casos e casos, né? A gente precisa estar entendendo, às vezes o paciente tem uma tendinite de joelho. Vamos imaginar que nós estamos falando de pessoas que tem uma lombalgia, que tem osteófito, que tem artrose na coluna. Isso não é só da coluna, ele vai ter também em outras articulações, tá? Então, essa é uma posição que alivia a compressão das vértebras e das raízes neurológicas, tá? Muito bem. Tem mais um? Aí também, olha, na hora de escovar o dente. Olha só, como pequenas dicas, né, gente? No dia a dia, a gente faz no automático, a gente faz sem pensar, na correria, e a gente não lembra da nossa coluna. Na hora de escovar os dentes, pode ser aquele momento que você vai travar a sua coluna ou, então, judiar um pouquinho dela, né? Olha aí. Esse é o clássico, né? Essa imagem é o clássico. Por isso que também, vamos falar da questão do estresse também, né? O indivíduo passa horas no trânsito, ele tem um estresse no trânsito, então toda essa musculatura paravertebral, ela tá compacta, ela tá constrita. À noite, ele acordou, mas se ele dormiu numa posição que ele sobrecarregou muito a coluna, este movimento, ele vai exigir da musculatura e da vértebra uma flexibilidade que naquele momento ele não tem. Então, isso aqui gera, não é, ah, eu tive uma ciática. Não, isso aqui é um termo que a gente chama de lumbago agudo, tá? Exato. É um espasmo muscular, ao passo que quando ele flete um pouco a perna, ele alivia o impacto dos canais aqui. Apoia o braço. Exatamente. Pronto. Muito bem, tá vendo? Pequenas dicas, né, gente, que no dia a dia fazem toda a diferença. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente vai te dar outras dicas fáceis, baratinhas, que você pode fazer na sua casa para aliviar as dores e com certeza fazer alguns tratamentos clínicos também para você que tem dores viver um pouquinho melhor, combinado? Vamos sentar lá, doutora. Obrigada. Meio dia e cinquenta, estamos de volta e agora eu quero falar com você de SPCAP, você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região tem que aproveitar. Olha, o primeiro prêmio nessa semana, 10 mil reais, o segundo prêmio também 10 mil reais e o terceiro prêmio mais 10 mil reais. O quarto prêmio está sensacional, uma casa para você no valor de 300 mil reais, mais a nova Ranger Cabine Dupla na garagem e os giros da sorte continuam. São mais 10 chances para você ganhar 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 11 de junho, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E para você concorrer é só comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais. E lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Gostou? Então aproveite. Agora todo mundo tem uma dorzinha assim e fala, ai, tenho vontade de fazer uma compressa, né? Uma aguinha quente, uma bolsinha de água quente. Então a gente vai te dar uma dica agora muito bacana para você que não tem uma bolsa de água quente na sua casa. Essa dica é sensacional porque você vai fazer, vai durar bastante e olha, relaxa para valer. Veja só. Agora você chegou em casa, está com a coluna doendo, trabalhou o dia inteiro e não sabe o que fazer? Às vezes você conhece isso daqui, são aquelas bolsinhas térmicas, que ou você usa quentinha ou você usa ela gelada. Mas às vezes você não tem em casa, por isso que a Natália vai passar uma dica excelente para a gente. Olha só o que você vai precisar. De uma toalha de rosto molhada com água quente, papel laminado e água quente em uma garrafinha pet. É isso que a gente precisa? Só isso. E aí o milagre acontece. Nós conseguimos esses produtos em qualquer lugar que a gente esteja. E a gente pode fazer isso principalmente para torcicolo, né? Que quem trabalha muito com computador, fica muito tempo na tela, celular, hoje dentistas, né? Ficam com essa musculatura muito tensa. Então você pode chegar em casa e fazer isso facilmente. Olha que beleza. A Cíntia já está aqui deitadinha. Essa é uma posição que a pessoa pode ficar em casa, colocar alguns travesseiros. Isso. Pode colocar almofada até mais ou menos a altura do joelho, como a gente está mostrando aqui. Que isso faz com que a sua coluna fique em uma posição neutra. Então evita a sobrecarga das pernas e a gente consegue deixar o pescoço livre para fazer a terapia. Muito bem. Ensina para a gente como a gente vai arrumar essa terapia. Super fácil. Então nós temos aqui a garrafinha com água quente. A gente vai enrolar no papel. A gente enrola no papel para durar mais tempo o calor. E pegar a toalhinha. Deve estar quentinha também. Quentinha. Tudo quentinho. Quanto mais quentinho, mais gostoso. Sempre numa temperatura que dê para você colocar na pele. Dá uma testada para não queimar. Cuidado para você não fazer nenhuma queimadura em você mesmo. Levanta o pescoço e vai encaixar. Pode colocar até uma almofadinha aqui, para dar um suporte melhor para a cabeça. Que nós temos aqui, ó. E relaxar. E ela pega toda a musculatura do ombro, cabeça e pescoço. Beleza. E se a pessoa tiver a bolsinha térmica, pode fazer também. Isso. Põe a bolsinha. O efeito é o mesmo. Mas eu gostei da dica. Essa dica caseira, que às vezes a gente está sem a bolsinha e não sabe o que usar. Isso pode ajudar. Ou está fora de casa e aí sentiu algum tipo de dor, até que procura uma ajuda médica, a gente vai tentando resolver o problema. Muito bem. Gostou da dica? Tenho mais uma ainda para você. Me aguarde. Já, já eu volto. É, tá vendo só? E elas me falaram que dura bastante tempo a aguinha quente. Porque aí está ali no papel alumínio, né? E ele segura bastante. Realmente, né, doutora? Uma compressinha quente, assim, alivia a tensão, relaxa. Fica bem gostosinho, né? É interessante falar que as pessoas têm muita mania de colocar gelo, né? Então, vamos deixar bem claro que o gelo é para o atleta. O gelo é o chute, é a pancada na hora. Que aí você tem um trauma e para evitar aquele inchaço, você faz o gelo para evitar a vasodilatação. O calor, ele dá uma vasoconstricção. Ele libera os vasos, ele aumenta a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo naquela região. E ele banha, ele leva substâncias analgésicas e ele consegue fazer uma limpeza dos outros produtos inflamatórios. Ele aumenta a circulação sanguínea naquela área e relaxa a musculatura para a vertebral. Então, é por isso que o calor funciona e muitos pacientes chegam falando que usam o frio. O frio, então, fica bem claro. É só para o trauma nas primeiras horas. O que é interessante, um adendo, eu achei que ficou ótima essa matéria da fisioterapeuta. E parabéns, é uma dica muito legal, caseira. E alternar também o que a gente fala, um banho de contraste. O que é um banho de contraste? Vamos supor, se você tiver um spray de anti-inflamatório tópico, vamos colocar bem claro. Eu estou colocando para aquela dor leve, para aquela dor que não está te incapacitando, que você chegou em casa, carregou muito peso, fez uma compra terrível, carregou. Então, aquela dor mecânica. É claro, se você começar a ter dormência na perna, se você começar a ter sinais, assim, dificuldade para urinar, então, se você perceber que realmente, clinicamente, a coisa é mais complexa, é melhor você procurar um médico de um serviço de saúde ali naquele momento. Mas vamos pensar nessa dor do dia a dia, né? Além desse calor local, eu acho interessante o banho de contraste. Então, seria um spray, não gelo, mas um spray de anti-inflamatório, eles geralmente diminuem a temperatura naquele momento. E aí você vem com o calor, tá? Então, isso pode até potencializar o efeito do calor local. Então, passa o spray e logo em seguida vem colocar o gelo. É, logo em seguida, mas não é para colocar gelo, tá? Entendi. Essa história de que o anti-inflamatório tópico não funciona, não é bem assim, tá? E nós temos hoje, atualmente, situações onde o anti-inflamatório tópico, ele funciona muito bem. Olha que beleza. E além de tudo isso, doutora, existe alguma dica de esporte para quem está com um problema anaclonológico, né? A gente está falando aqui, gente, de dores. Claro que você tem que procurar um especialista para saber qual é o seu problema, em primeiro lugar, né? Porque dependendo do problema que você tiver, ele vai te indicar o esporte ideal, com impacto, se você pode ou não fazer, sem impacto e tudo mais. Mas existe algum que todo mundo pode fazer, que é tranquilo e que pode aliviar? Como nós falamos muito sobre o bico de papagaio, o osteófito, postura, eu acho importante a gente colocar, por exemplo, a caminhada, tem muita coisa escrita a respeito disso. Uma caminhada, sem forçar, no plano, com um tênis adequado, ela já alivia muito das lombalgias mecânicas que nós falamos, ou seja, aquela dor lombar do sedentarismo. A dor lombar do sedentarismo, que é muito grande, tá? Quando você faz uma caminhada de 30 minutos no plano, com um tênis adequado, você está trabalhando toda a musculatura do glúteo, toda a musculatura ao redor da sua coluna e, principalmente, você vai estar aliviando o seu estresse. Eu costumo, eu coloco muito isso para os meus pacientes, eu falo, olha, nós estamos numa região, que nós estamos falando com muita gente do interior do estado agora, nesse momento, nós estamos numa situação muito privilegiada. Você não precisa andar numa esteira e, às vezes, vendo coisas muito tristes, ou eu sempre, vai andar na rua, tá? É, respirar. Vai respirar, vai numa praça, né? É, precisa ser o maravilhoso que a gente tem. Então, a caminhada, ela pode, na lombalgia mecânica, pela artrose, ela pode melhorar em 60%. E outra coisa, não precisa, assim, eu vou caminhar no domingo duas horas sem parar. Não, caminhe três vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Não é a distância que você percorre, mas é a frequência com que você mantém esse hábito, tá? Muito bem. E, olha, muito indicado também, né, doutora, está sendo o pilates, né? Os médicos, dependendo, né, do seu caso, podem te indicar também. E a gente, a Tati está lá, né, voltou lá na clínica NOA e vai te ensinar alguns exercícios. E é uma técnica que você pode procurar, sim, e talvez gostar muito, viu? Principalmente pra quem tem hérnia de disco, faz bastante alongamento, né, doutora? É muito bom, veja só. E a última dica que a Natália vai passar é sobre o pilates. Você sabia que o abdômen, ele está, sim, associado à coluna? Acertei? Com certeza. Porque o abdômen, o fortalecido, ele mantém a coluna alinhada, principalmente a coluna lombar. Então, não adianta a gente falar de coluna sem falar de abdômen. Muito bem. Aí você quer perder aquela barriguinha? Tá aí, ó, algumas dicas. Três exercícios, qual vamos começar? Já aproveita e faz tudo. Cuida da coluna e deixa o abdômen trincado. Adorei. Então, aqui nós vamos mostrar dois abdominais fáceis. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, dentro do seu limite. Então, vamos colocar as mãos atrás da cabeça, deixa os cotovelos abertos, né, os braços abertos, olhando pra cima num ponto fixo. É muito importante que a cabeça esteja em ponto neutro, tá? Porque não é o pescoço que faz o movimento, é o tronco. E aí nós vamos levantar os ombros, levantando o tronco. Aqui você vai no seu limite, tá? Vamos começar a fazer mais ou menos umas cinco repetições. Descansa, pra quem tá iniciando. Sempre respira. Na hora de fazer o exercício, vai soltar o ar pela boca, devagar, realizando o movimento. Tá? Então, como a Cíntia tá mostrando. Muito bem. Agora nosso segundo exercício. Isso. Aí, o outro também, ele é fácil. Você, com as mãos apoiadas, né, vai retirar os ombros, retirando o tronco, e nós vamos fazer remadas curtinhas. Isso trava o abdômen e não tem compensação na coluna. Ficou fácil? A gente também pode aumentar a graduação do exercício. Pode tirar uma das pernas do chão, ou as duas pernas, como a Cíntia tá mostrando, e fazer remadas um pouquinho maiores. Isso, quem tem hérnia, por exemplo, de disco, pode fazer tranquilamente. Isso. Aí, eu não indico levantar as pernas, tá? Vamos manter as pernas baixas. Isso. Vamos colocar as pernas no chão e fazer as remadas curtinhas. Vai pegando confiança, vai aumentando o exercício. Muito bem. A nível de repetições, a pessoa já vai ter aí a coluna sem dor e ainda o abdômen trincado. Exatamente. Adorei as dicas. Gostou, Mira? Ô, é lógico que eu gostei, Tati. É claro, né? Sempre é bom quando a gente se cuida, quando a gente faz tudo que é preciso e necessário, que não pode viver com dor, né, doutora? Eu acho que a dor nas costas é uma das piores dores que tem, porque irritam, né? Elas contagiam, né? Contaminam. Você não consegue fazer mais nada, você só consegue pensar naquela dor que tá ali te incomodando. E não adianta. Você toma um anti-inflamatório, passa um pouquinho, se você continuar com o problema, ela vai continuar ali. Então, pra gente resumir tudo isso, procurar um médico, ver a causa dessa dor, se ela é emocional, se ela é estresse, se ela é física, e depois fazer esses tratamentos. Seja o pilates, seja o alongamento, seja com remédio. Fazer o diagnóstico com o profissional adequado, com o médico, com o ortopedista, ou um neurologista, ou um clínico geral. Isso é fundamental para que algumas das orientações não possam agravar mais o quadro, né? Então, isso é muito importante. A orientação, a escolha pelo exercício adequado, a escolha pela terapêutica adequada, ela passa, sim, pela mão de um profissional, tá? E entender que isso não é, eu costumo falar isso aí, é uma situação que o indivíduo tem que aprender a cuidar-se, porque vai acompanhá-lo ao longo da vida. Se ele não se cuidar hoje, quando ele está um pouco mais jovem, com o passar do tempo, vai sendo uma situação mais crônica. E todo mundo merece ser feliz e viver sem dor. Com certeza. E vamos cuidar da nossa postura, né, gente? Ai, eu tenho uma judiação que a gente vê os jovens todos assim, curvados, né? Vamos lá, vamos abrir os ombros, vamos olhar para cima, né? Pelo amor de Deus, quer ficar no celular? Fica, mas vamos ficar assim, ó. Vamos ficar assim, olhando para cima, né, um pouquinho. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi excelente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Por um ano e meio de tanto sucesso. É mesmo, hoje tem bolo, hoje tem bolo no SBT e você. Gente, obrigada por esse um ano e meio, adoro vocês. Muito obrigada pela companhia de mais um dia, graças a Deus. Amanhã tem mais, a partir do meio de 15, eu estou por aqui, esperando por você, tá bom? Ó, um beijo da Mira, até mais, curta a sua tarde. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho